Então a nossa limusine está aqui Eu levantei o macaco desse lado aqui Coloquei isso aqui Agora eu desço isso aqui Vamos ver aqui se vai entortar Não, acho que eu posso deixar chover Calçou Só para ficar mais alto e não poder entrar de baixo Então eu tinha um eixo sobrando ali E tem essa peça aqui que emenda Está vendo aqui? Esse aqui é o eixo traseiro do Del Rey Tem essa peça aqui que emenda esse cano daqui até aqui E para cima sobe o flexível Aí eu pensei Eu posso usar essa emenda aqui Para ligar esse caninho aqui Naquele outro lá E essa parte que sobra aqui Eu posso tampar com parafuso Foi a ideia que eu tive O cano original do carro é esse cano aqui Vou ver se eu coloco ele reto Esse aqui é o cano Do eixo traseiro Então eu tinha esse eixo aqui Está vendo? Aí o caninho passava aqui Está vendo? Desse jeito aqui Aí eu tirei o cano daqui Desse eixo que eu estava sobrando Eu quero ver se eu uso essa emenda aqui Todo o eixo traseiro do Del Rey Tem isso aqui Então vamos ver se eu consigo retar esse cano E pôr ele mais comprido Vamos ver se dá certo Coloquei ele um pouquinho mais reto aqui Quem sabe que ele colocando Ficando mais reto Ele esticou mais um pouco Aí eu aumentei mais esse pedaço aqui Aumentei esse pedaço aqui E estiquei aqui Vamos colocar lá Isso vai dar o tamanho Que eu preciso Então eu peguei uma ponta do cano Eu coloquei aqui Aonde ela vai sair Aqui ó Ela vai vindo aqui Até aqui Agora eu vou lá debaixo do carro E ver Se vai dar pelo menos próximo Do comprimento que eu preciso Olha menina É perigoso que é dar Está vendo? Estiquei Eu vou tentar Parafusar ele lá No flexivo Vamos ver se vai dar certo Ó Tirei aqui Aquele parafuso Que ficava aqui Coloquei o cano Está passando lá para trás Agora eu abro aqui Vou abrir aqui E encher de óleo Porque agora o cano Vai descer lá O óleo vai descer E vai esvaziar aqui Tá cheio até na boca Mas não vai ficar até na boca Porque vai esvaziar aqui Agora eu estou aqui Na roda traseira direita Ó Vou distorcer aqui Esperar o óleo chegar aqui Ó Parece que já chegou Chegou muito rápido Vamos ver O que está acontecendo aqui É que está empurrando o óleo Que estava dentro do cano Mas aquele cano grande Que vem lá da frente Já tem ar dentro Então vai ter que sair Esse óleo desse cano aqui Tudo E começar o outro Então aqui tem que derramar mesmo Tem que desperdiçar um pouco mesmo Mas olha lá Tá vendo Agora aqui tem que esperar Ó Olha lá o ar saindo Vendo Ó Estou aqui agora do lado do motorista Ó O nosso cano está vindo de lá Ó Tá vendo Lá da frente Aqui ele vai para a roda direita Aqui ele vai para a roda esquerda Eu cheguei aqui Ó Vamos distorcer Aqui ó O bom é que essa chave aqui ó Ela deu certinho E sangradou aqui Vamos ver Ó Começou a pingar Uhum Veja me observando aqui ó Ó Então agora eu jogo água ali ó Olha lá Onde desceu o óleo de freio Nessa roda aqui E naquela roda de lá Onde derramou o óleo de freio Ó E ficou desse jeito aqui ó Para cá Já era o cano original do carro ó E para trás aqui ó Era o cano Que ligou lá naquele flexível lá ó Tá vendo Liguei lá naquele flexível E era o cano que Estava no eixo traseiro ó Aí eu tampei aqui ó Que é aquela parte que sai lá para o flexível ó Tá vendo Tá até úmido de óleo lá Mas isso é coisa à toa Então eu usei aquela peça lá E emendei Aqui ó Tá vendo Talvez eu tenha que dar uma melhoradinha Depois se eu não apertar tanto Aquela mangueirinha ali ó Mas aí foi aqui ó Então Aqui para trás aqui ó É o caninho do eixo traseiro Que vai ali ó Né E para cá É o cano original Que sempre teve no carro Tá vendo E por baixo do nosso carro Tá desse jeito aqui ó Olha lá Assim que tá funcionando Então é isso Eu usei isso aqui Para fazer uma emenda aí Tampei aqui E entrou No flexível lá ó Olha lá o caninho lá Vem direto para o flexível Tá vendo Depois eu tenho que prender lá Para não ficar batendo né Mas aqui já dá para ter uma ideia De como é que vai ficar Passa limousa em manutenção Tá vendo Minha ferramenta ali Tem até uma casa de cachorro ali Tinha tá lá Que coisa Projecionante Então agora eu vou ver Desse lado de cá ó Vou levantar o macaco Desse lado aqui Vamos ver se vai quebrar Levanta desse lado aqui Ó Tiro aqui Ó Saiu Beleza Agora a gente Bambeia aqui Vamos ver Aí Aí vem quebrou Pegando aqui ó A hora que vira a direção lá ó Fica pegando aqui Mas é só entortar o cano um pouquinho Que dá certo né No original ele passa do lado de cá Mas eu achei mais fácil Passar de cá Mas então é só entortar ele um pouquinho Para lá ali ó Que não pega mais Entortei ele aqui um pouquinho ó Tá vendo Agora não vai ficar mais pegando aqui ó Tá vendo É que o original é de cá Mas eu esqueci e passei de cá Mas funciona do mesmo jeito Né Então tá aí Ó Temos óleo Não Vamos ver se vai baixar Se vai vazar em algum lugar Mas por enquanto é isso Olha só o que temos dentro da limusine Olha lá que coisa Uma casa de cachorro Pode um trem desse Tá bom Não peguei Não peguei Não peguei Ficamos de limusine Gente do céu Tá vendo Que coisa Olha lá Tá vendo que coisa Olha o tamanho do trem Meu Deus do céu Chegamos Olha lá Nosso primeiro passeio longe Então a casa do cachorro Tá aqui Vamos tirar a casa do cachorro Olha lá Que coisa Olha aqui ó Agora a gente tira até a casa do cachorro De dentro da limusine Olha que coisa Olha que coisa E agora A limusine é grande Mas a porta tem que ser maior Olha aí Pronto Temos a casa do cachorro Olha Tá vendo só que coisa Olha aí vai Mais uma porta Mais uma porta Tem um meio Chega mais uma porta Olha aí Que coisa Impressionante Olha lá Nossa limusine Tá aqui Tá funcionando ainda Quebrou ainda não E quando a gente sai de limusine Acontece aquilo Impressionante Impressionante O tamanho desse carro Menino Olha só Olha isso Não sei Às vezes Minha coisa Vai ser mais tarde Não sei Às vezes Vai ser mais tarde Não sei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.